Na Venezuela, a Embaixada da Argentina, protegida pelo Brasil, sofre um novo cerco imposto por forças do regime de Nicolás Maduro. Policiais armados e agentes encapuzados bloquearam ruas, cortaram a energia elétrica e cercaram dissidentes políticos que buscaram refúgio no local. Mas o que está por trás dessa manobra? E mais importante, como isso afeta o Brasil, que assumiu a custódia da Embaixada após a expulsão dos diplomatas argentinos? O cerco vai além de uma ação isolada. Ele reflete a crise política e social que assola a Venezuela e os impactos disso no cenário internacional. Por que o Brasil está envolvido? E qual é o papel de outros países nesse conflito? Especialmente em um momento em que o regime de Maduro fortalece alianças estratégicas com potências desafiadoras, como o Irã? Neste vídeo, vamos desvendar as razões por trás desse cerco, analisar suas implicações geopolíticas e entender como isso influencia não só a diplomacia latino-americana, mas também a segurança regional. Fique até o final, porque os desdobramentos dessa situação podem mudar a dinâmica de poder na América Latina. Para entender o cerco à Embaixada da Argentina em Caracas, é essencial voltar no tempo e analisar o contexto das relações diplomáticas entre Venezuela, Brasil e Argentina. Essas relações têm sido marcadas por tensões crescentes, especialmente desde que Nicolás Maduro assumiu o poder na Venezuela, consolidando um regime amplamente criticado por violações aos direitos humanos e repressão política. O Brasil, historicamente, desempenhou um papel de mediador na América Latina. No entanto, as mudanças de governo e as variações na política externa brasileira alteraram a dinâmica com a Venezuela. Durante o governo Lula, por exemplo, havia um diálogo mais próximo com o regime chavista. Mas agora, com o cenário de instabilidade na Venezuela, o Brasil assumiu uma posição delicada, representando interesses de países como a Argentina na ausência de seus próprios representantes diplomáticos. No caso específico da Argentina, as relações com a Venezuela se deterioraram significativamente após a eleição de Javier Milley, que adotou uma postura crítica em relação ao regime de Maduro. Esse distanciamento culminou na expulsão do corpo diplomático argentino por parte do governo venezuelano, forçando Buenos Aires a recorrer ao Brasil para garantir a proteção de sua embaixada. A questão central é que, enquanto a Venezuela acusa opositores abrigados na embaixada de conspirar contra o regime, outros países veem essas ações como violações diretas do direito internacional e da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Esse histórico de crises e acusações mútuas criou o terreno para o atual impasse diplomático, que expõe fragilidades na política regional e coloca em evidência a influência de alianças externas, como a da Venezuela com o Irã, na condução de sua política internacional. O cerco à embaixada da Argentina foi marcado por uma série de ações que refletem a repressão típica do regime de Nicolás Maduro. Na manhã de sábado, 23 de novembro, forças do Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência e da Diretoria de Ações Estratégicas e Táticas, muitas vezes descritas como braços da repressão estatal, cercaram a embaixada. Encobertos por capuzes, armados e em veículos oficiais, bloquearam as ruas ao redor da embaixada. A ação não parou por aí. Os agentes cortaram o fornecimento de energia elétrica, isolando ainda mais os refugiados que estavam no local. Entre eles, Pedro Uruchurtu, um importante membro da oposição venezuelana e chefe da campanha da política, Maria Corina Machado, além de outros opositores notórios. São indivíduos que desafiaram abertamente o regime chavista, tornando-se alvos prioritários para a repressão. Essa não é a primeira vez que o regime adota essa abordagem. Em setembro, medidas semelhantes já haviam sido tomadas contra a mesma embaixada, sob a alegação de que o local estava sendo usado para atos terroristas e planejamento de atividades malignas contra Nicolás Maduro. Embora essas acusações sejam vistas como infundadas pela comunidade internacional, elas foram a justificativa usada para pressionar os refugiados e desafiar diretamente o Brasil, que ainda detém a custódia da embaixada. O que torna esse cerco particularmente preocupante é o desrespeito flagrante ao direito internacional. De acordo com a Convenção de Viena, as missões diplomáticas são territórios protegidos e seus ocupantes devem ser resguardados, inclusive os que buscam asilo político. O regime de Maduro, no entanto, parece estar desafiando essa norma, tentando forçar os opositores a se entregarem ou a abandonarem a proteção diplomática. Para os refugiados dentro da embaixada, a situação é crítica. A falta de energia, o isolamento e a intimidação constante tornaram sua permanência no local insustentável. Para os governos envolvidos, especialmente o Brasil, a pressão aumenta para garantir a segurança dos asilados e evitar que esse incidente evolua para uma crise diplomática ainda maior. A resposta internacional ao cerco imposto pelo regime de Nicolás Maduro foi imediata e contundente. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina emitiu uma declaração oficial condenando o que chamou de atos de assédio e intimidação contra os requerentes de asilo na embaixada. Na nota, o governo argentino destacou que o envio de forças armadas e o bloqueio das ruas ao redor da embaixada violam o direito internacional. O governo argentino também apelou à comunidade internacional para que condenasse as ações do governo venezuelano. Países como os Estados Unidos, Itália e Equador, que já reconhecem alguns líderes da oposição venezuelana como legítimos representantes do país, se uniram a essa crítica, destacando a necessidade de respeitar os direitos humanos e proteger os asilados políticos. No Brasil, o Itamaraty, que detém a custódia da embaixada, reafirmou seu compromisso com a proteção dos refugiados, mas ressaltou as dificuldades diplomáticas de atuar em um cenário onde a cooperação com o regime de Maduro é quase inexistente. O governo brasileiro está sendo pressionado a tomar medidas mais firmes, mas ao mesmo tempo enfrenta o desafio de evitar um confronto direto que possa escalar a crise. Além disso, organizações internacionais, como a ONU e a Organização dos Estados Americanos começaram a monitorar a situação de perto. A alta comissária para os direitos humanos da ONU classificou as ações do regime de Maduro como preocupantes, apontando para um padrão de repressão contra opositores que já resultou em diversas condenações ao governo venezuelano. No meio de todas essas tensões, a crescente aliança entre Venezuela e Irã se intensificou nos últimos anos, e não apenas fortalece o regime de Nicolás Maduro, mas também complica ainda mais a dinâmica geopolítica da América Latina. O Irã tem sido um dos principais aliados estratégicos da Venezuela, oferecendo suporte econômico, tecnológico e militar. Recentemente, os dois países assinaram acordos que abrangem desde a energia até a inteligência artificial, com um foco especial no desenvolvimento de drones militares. Essa cooperação preocupa especialmente os Estados Unidos e o Brasil, uma vez que representa uma potencial mudança no equilíbrio de poder na América Latina. A parceria entre os dois países vai além de interesses econômicos. Ela é baseada em uma visão comum de resistência ao que ambos os governos chamam de imperialismo norte-americano. Essa retórica, combinada com ações concretas, como a transferência de tecnologia militar iraniana, reforça o regime de Maduro em um momento de forte pressão internacional. Um ponto alarmante dessa aliança é o avanço na capacidade de fabricação de drones. Com o suporte iraniano, a Venezuela pode estar desenvolvendo tecnologia militar que lhe permita não apenas reforçar sua defesa, mas também exercer influência regional de maneira inédita. Esses drones, equipados com inteligência artificial, têm o potencial de mudar o cenário estratégico, oferecendo ao regime chavista uma ferramenta poderosa tanto para vigilância quanto para operações militares. Além disso, essa aliança serve como uma mensagem ao mundo. Regimes isolados por sanções econômicas estão encontrando maneiras de resistir, formando parcerias que desafiam a ordem geopolítica tradicional. Para países vizinhos, como o Brasil, essa evolução representa um desafio direto à segurança regional, aumentando a necessidade de uma estratégia coordenada para lidar com as consequências desse fortalecimento militar venezuelano. O cerco à embaixada da Argentina na Venezuela, portanto, não é um evento isolado. Ele ocorre dentro de um contexto geopolítico mais amplo, onde a Venezuela, com o apoio do Irã, China e Rússia, busca redefinir sua posição na região e aumentar sua capacidade de enfrentar pressões externas, inclusive aquelas vindas de seus vizinhos e da comunidade internacional. Vou deixar as fontes na descrição do vídeo. Deixo aqui mais um vídeo que com certeza você vai gostar.